O sonho se perdeu, você não percebeu, depois que aconteceu e agora que eu vou dar pra mim, Não é assim, bater a dor do sol, é, se o mundo desabou, você não se importou, é o mundo que restou, me fez chorar, lembra de mim, Não é assim, bater a dor do sol, é o mundo que restou, me fez chorar, você não se importou, é o mundo que restou, me fez chorar, Não é assim, bater a dor do sol, é o mundo que restou, me fez chorar, você não se importou, é o mundo que restou, me fez chorar, Você não percebeu, depois que aconteceu e agora que eu vou dar pra mim, não é assim, bater a dor do sol, é, se o mundo desabou, Você não se importou, você não se importou, é o mundo que restou, me fez chorar, lembra de mim, não é assim, bater a dor do sol, é, se a vida não sofreu, Porque você não se importou, é o mundo que restou, me fez chorar, você não se importou, é o mundo que restou, é o mundo que restou, é o mundo que restou, me fez chorar, Se a vida não sorrir Por que você não quis O teu sol de ser fulgado foi feliz Conheço a emoção que eu aprendi Vai mudar o meu cheiro